Música Zeração Patriota, Rússio Ministro de Justiça, atorrala a investigação, o diretor Pesic, também desconfia a entrega a arma à Bahama Civil. Porta-voz, Zeração Patriota, Rússio Ministro de Justiça, atorrala a investigação, o diretor Pesic, também desconfia a entrega a pistola para a Bahama Civil, utilizando o treinamento tiro na área de Caitejo, município de Lixá. Música O shoesi quebram a decisão, o diretor Pesic, tem esperanças para o Partido Comitê, o diretor Pesic, atorrala a solução. Também, raígan, não foram fundamentais na área de Caitejo. O senhor tem sido recomendado. Seja como você, a entrega que o país UTILIZA, eu coloo a pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. E o Timor-Leste tem a lei que admite a insução de rua que utiliza armas. E o FFDTL e a Polícia Nacional do Timor-Leste. Também se entrega, não precisa de uma insução autorizada, competente, para atuar a investigação cliente sobre o assunto. E o FFDTL e a Polícia Nacional do Timor-Leste. E o FFDTL e a Polícia Nacional do Timor-Leste. E o FFDTL e a Polícia Nacional do Timor-Leste. E o FFDTL e a Polícia Nacional do Timor-Leste. E o FFDTL e a Polícia Nacional do Timor-Leste. E o FFDTL e a Polícia Nacional do Timor-Leste.